O presidente francês afirmou que o país se está a adotar de uma Guarda Nacional, composta por reservistas do Exército, da Polícia e da Guarda Republicana. Seis dias depois do atentado em Nice, que fez 84 mortos e mais de três centenas de feridos, François Hollande visitou a Academia onde se formam os jandarmes, em Saint-Asté, no sudoeste de França. Perante os reservistas que foram chamados em reforço da Operação Sentinela, que mantém mobilizados 10 mil militares nas ruas do país, o presidente declarou que este contingente pode ser imediatamente reforçado com 12 mil reservistas das forças de Jandar-Marie e da Polícia, um número que deverá subir para 15 mil no final do mês para auxiliar no patrulhamento dos eventos que decorrem por toda a França no período estival. No entanto, a Prefeitura de Paris cancelou os eventos de verão por razões de segurança. O país conta com dois níveis de reservistas que, no total, contabilizam mais de 180 mil homens e mulheres, mas estes números vão aumentar. O governo pretende que a idade máxima com que se possa chamar um reservista na Jandar-Marie passe dos 30 para os 40 anos. E o contingente de militares reservistas deverá passar dos atuais 28 mil para 40 mil em 2019.